Mas como eu cantava de extravação O todo poderoso parecia E evocava as promessas E me lembrava do que ele veio E passava assim como me dizia Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da palma de fogo fui eu Eu me perdoe a jornada Só quero você defender Lembra do mar do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Toda coisa que eu perdi Muito de você Ninguém vai te loucar Ninguém vai te perder Esse dia que está Cada vez eu vou ver Cada vez eu estou aqui Cada vez eu vou lá Poder me dar seu pé A pessoa vai ser a pessoa Eu vou amarrar E nadar se eu for em ti Tenho os quatro pontos Porque eu vou Eu vou Não posso matar Não posso viver Não posso entrar Eu vou dar bastante E eu quero o papel do ar, quem vai compreender